Uma família inteira sofrendo com o estado em que ficou o rapaz de 23 anos, que saía do trabalho e foi vítima de um acidente na Avenida das Torres. O motorista, sem habilitação, até prometeu ajudar a vítima, mas desapareceu. O rapaz pede ajuda, pois está sem trabalhar e sem condições para custear as despesas. Chocado e a gente não tem condição de comprar remédio e o cara que bateu sumiu. Ele não aparece nem para ver se ele está bem, se ele precisa de ajuda. Quando teve um acidente ele falou que ia arcar com todas as consequências, mas não apareceu. Então vocês conseguiram falar com o rapaz e o rapaz disse que iria se responsabilizar ajudando o Jefferson que está aqui. Ele está precisando de fraldas, está precisando de remédio, todo o medicamento e ficou sem trabalhar. E agora vocês estão preocupadíssimos com isso. Verdade, porque o dia que teve um acidente ele estava indo ao serviço. O patrão dele estava lá no local, conversou com o rapaz, ele disse que ia pagar o estrago da moto e o Zé Médio, mas ele não apareceu para nada. Ele está sumido. Jefferson, de 23 anos, não consegue levantar e precisa de ajuda da esposa e da mãe para fazer todas as necessidades. Sem condições de comprar medicamentos, Jefferson está pedindo a providência para que o rapaz causador o ajude. Jefferson fala como aconteceu o acidente na Avenida das Torres. Saí do serviço, rapaz. Na volta de umas 6 horas ali, estava vindo embora na Rua das Torres ali, ele acabou furando a preferencial. Ele sabe que ele furou a preferencial da Rua das Torres de quem desce. Ali ele veio de parar, olhar para o lado, prestar atenção no trânsito. Não, ele continuou com a criança no banco da frente. Ele sabe o que ele fez. Eu acabei salvando a vida dele, prejudicando a minha. Ele não correu atrás disso. Eu tenho luz, tenho água, tudo atrasado, cara. Tem um mês que eu estou trabalhando registrado. Eu presto serviço para o Pecentine. Trabalho para Pilares, para o Sr. Jamil. Pode ir lá perguntar para eles lá, para todo mundo de lá. Eu estava trabalhando, cara. Não estava roubando, não estava matando ninguém, não. Eu só quero que o cara me ajude, mano. Quero que ele me ajude, que ele acabou com o resto da minha vida. Como que eu vou trabalhar assim? Trabalho furando fósforo para perguntar para todo mundo. Para o doutor aí, para os rapazes que eu trabalho, que eu presto serviço. A situação que eu estou aí, olha a minha perna. Eu não consigo mexer daqui para lá o que eu mexo na minha perna. Então você está pedindo providências para esse rapaz. Agora passa para a gente as características do veículo que acabou batendo na sua moto, uma moto FAN 125. E a moto ficou acabada, né, Jefferson? Não, a moto deu perna total. Tipo assim, não está correndo atrás da moto. Aí quer que ele venha aqui, cara. Ele venha aqui e olha a situação que eu estou, mano. Eu tenho luz, eu tenho tudo. Eu ganhei 10 dias de serviço registrado. Tinha mais 10 dias de diário. Tudo deu 600 reais. Não deu para eu pagar tudo minhas contas. Eu tinha recebido no dia que ele me bateu. No dia que ele me bateu, eu tinha recebido. Ele tinha pegado meu pagamento, meu primeiro pagamento. Meu patrão viu a minha situação, cara. Ele sabe que todo mundo está lá, viu que o cara estava errado. Ele furou o preferencial, parou no meio da rua, ele continuou. Eu tentei livrar. Eu vi a criança no banco da frente. Meu cunhado que estava comigo não sofreu nada, porque a consciência é essa. Está comigo, a vida é dele. Mas eu tenho que proteger a vida do próximo. Não só a minha. Eu acabei com a minha. Jefferson, faz um apelo para esse rapaz que acabou até prometendo que iria conversar contigo e desapareceu. Rapaz, você que bateu em mim aí, acabou furando o preferencial aí, vai dar um socorro para mim, cara. Você sabe que você está errado. Isso aí é crime. Você não prestou socorro, você não foi atrás, você não quer ajudar. Você sabe disso daí, cara. Eu estou aqui, ó, depilitado. Um rapaz de 23 anos sem poder trabalhar, tendo que ser limpado pela minha esposa, pela minha mãe, tomando banho aqui, cara. Que algo que você fez com a minha vida, maluco. Você acabou com a minha vida, mano. Eu não sei nem o que fazer mais daqui para frente, cara.